Bom, dentre outro inimigo que nós temos, é o Informate Overloader. Esse inimigo irá te atrapalhar num processo que você vai falar Olha, são muitas coisas para aprender, são muitas ideias para adquirir. E você tem que pensar o seguinte, step by step, ou seja, passo por passo. O que importa não é a velocidade, e sim a direção que você está encaminhando. Lembre-se que você tem um objetivo no final. O que importa não é?